E aí galera, beleza? Eu me chamo Cláudio Camaro, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Por onde anda o Nando Moura? Geral tá perguntando aí Geral tá perguntando por onde anda o Nando Moura Inclusive até enviaram uma mensagem lá pro meu Instagram, lá no direct do meu Instagram Perguntando se eu sei alguma coisa a respeito do Nando Moura O que que aconteceu com o Nando Moura? Geral, geral tá perguntando aí Muita gente dizendo que ele foi sequestrado, muita gente tá dizendo aí que ele foi ameaçado Que ele saiu fora do YouTube Outros dizendo aí que ele saiu fora, até mesmo do Brasil, saiu fora do país aí Mas enfim, galera, é uma parada que não é a primeira vez que acontece, certo? Já aconteceu isso aí, se eu não me engano Eu não sei se aconteceu mais que uma vez, mas já aconteceu uma outra vez aí, certo? E eu tenho um tempo aí que ele deu uma afastada aí do YouTube Mas tem muita gente aí especulando, né? Que talvez seja, muita gente dizendo que talvez seja depois que ele falou aí do mendigo Ele desceu a lenha, tem um vídeo aí, até que eu acho que eu postei um vídeo falando a respeito disso aí Que ele desce a lenha do mendigo Desce a lenha do empresário do mendigo, né? Ele manda, desce a peia mesmo, com força Chama de golpista, um monte de coisa Diz que o mendigo ferrou a vida da família e tal, a vida da família de inocentes Enfim, uma série de coisas Vou deixar um trechão aqui na sequência Só do que ele falou, vou deixar só o áudio aqui pra evitar problemas Vou deixar só o áudio dele aqui Do que ele falou, né? A respeito do mendigo E do empresário do mendigo, né? Que é o Diego Aguiar Ele desceu a penha, chamou de golpista Uma série de coisas E agora ele desapareceu do YouTube aí Que ele postava vídeo com frequência Ele é um dos canais também que posta vídeo com bastante frequência Ele posta vídeo aí, se eu não me engano, acho que São dois vídeos por dia Se eu não estiver enganado, acho que são dois vídeos Pelo menos todo dia ele posta vídeo Isso é certeza, todo dia ele posta um vídeo E tem vez, dependendo do que acontece, das polêmicas que ocorrem aí no dia a dia Ele acaba postando aí dois vídeos por dia Enfim, e agora ele deu uma sumida Ele deu uma afastada aí do YouTube E tem muita gente aí falando Várias hipóteses Será que foi sequestrado? Será que ele foi ameaçado? Será que fugiu do Brasil? Uma série de coisas aí Mas enfim, ninguém se sabe Ninguém sabe ao certo o que de fato aconteceu com ele Mas eu digo aí Eu tenho certeza que ele se afastou Quando ele vier aí, você já vê Em seguida, já já ele vai aparecer aí Quando ele voltar, ele vai aparecer com um curso aí Que teve uma vez que ele afastou Isso eu me lembro, eu me recordo Que teve uma vez que ele se afastou aí Quando ele voltou, ele voltou com o lançamento de um curso Então essa aí é a grande probabilidade Quando ele vem aí Quando ele retorne aí para o YouTube Quando ele retorne aí para o seu canal Vocês vão ver o que eu estou lhe dizendo Se vocês seguem ele aí, vocês vão me dizer depois Quando ele voltar É certeza, ele vai voltar com o lançamento de um curso Ele está elaborando um curso aí Até mesmo Isso é meio que uma estratégia que ele usa Entendeu? Isso é meio que uma estratégia Aí ele se afasta para gerar uma repercussão Gerar uma especulação Várias especulações Curiosidades O que aconteceu Aí ele se afasta para gerar toda essa polêmica Esse suspense, digamos assim Quando ele retorna Ele retorna com o lançamento de um curso Isso ele fez com o lançamento do curso Do curso dele O mestre do capitalismo Não sei se vocês conhecem Um lançamento, um curso aí Que inclusive fez muito sucesso Ele vendeu muito Ele faturou milhões com esse curso aí Ele mesmo fala aí Então quando ele No lançamento desse curso aí Ele se afastou Quando ele voltou Ele lançou nesse curso aí Então provavelmente Essa é uma grande probabilidade Uma grande probabilidade De quando ele retorne Ele retorne com alguma novidade aí Com o lançamento de algum curso Ou coisa do tipo Lançamento de alguma coisa Essa ideia de que ele foi sequestrado Essa ideia De que ele fugiu do Brasil Tem gente até dizendo Que foi o Bolsonaro Que botou ele para correr Que ele desce a lenha aí Do Bolsonaro Para quem não sabe Antes ele era a favor do Bolsonaro Ele sempre foi a favor do Bolsonaro Defendiu o Bolsonaro Fez uma campanha tremenda E gigantesca para o Bolsonaro E depois em seguida Ele se afastou do Bolsonaro Tomou raiva que disse Que o Bolsonaro não fez nada Do que prometeu e tal É um estelionatário eleitoral Uma série de coisas aí E aí tem gente até dizendo Que foi o Bolsonaro Que botou ele para correr Nada a ver mano Nada a ver É porque assim O mundo da internet É isso aí né mano É o mundo de Cada um Tem vários juízes aqui na internet Cada um fala uma coisa Mas enfim Nada disso Acho que ele Simplesmente ele se afastou Na minha opinião No meu ponto de vista É isso aí Ele se afastou Para em seguida E quando ele Esse que eu estou te falando Quando ele voltar Ele vai voltar Com o lançamento De algum tipo de curso Alguma coisa aí Um lançamento de alguma coisa É uma estratégia que ele usa Até mesmo Porque também Ele tem um outro canal Ele criou um segundo canal Se eu não me engano O nome do canal Acho que é Cortes do Malakoi Que ele está postando Vídeo direto E quem é que está postando Esses vídeos então Se ele se afastou Do canal principal dele Que é o canal Dano Moura Sendo que no canal O canal que ele criou Como eu estou falando Posta vídeo todos os dias Eu acho que ele está Postando vídeo todos os dias Dois vídeos por dia Esse cortes do Malakoi Ele pega cortes dos vídeos Que ele já postou No outro canal E começa a postar Só os cortezinhos Vídeos de 2, 3 minutos No máximo Entendeu Então é isso aí galera Só para matar a curiosidade De vocês É mais ou menos isso aí Ele não foi sequestrado Não fugiu do Brasil O Bolsonaro não botou Ele para correr Nem Lula Nem ninguém A ideia é essa aí Ele se afastou Eu acho que é estratégia Já já ele vai voltar aí Se você não é inscrito No canal ainda Chegou nesse vídeo Do nada Caiu de paraquedas Se inscreve Clica no botãozinho Inscreva-se aqui abaixo Você não paga um centavo Por isso E qualquer novidade A gente vai estar atualizando Vocês aqui Beleza Até o próximo vídeo É nóis